Meu investigador olhou os documentos. Pouto Vier, Pouto Vier e assim por diante. O senhor não conhece esse homem? Os investigadores não encontraram o criminoso de guerra, mas encontraram provas sólidas de que os fundamentalistas vinham lhe dando abrigo. Em um baú descobriram um escrito sobre o propagandista nazista Felipe Anguillou. É uma ligação direta com uma das piores atrocidades da época da guerra cometidas por Pouto Vier. Felipe Anguillou era o ministro da propaganda em Vichy e ele era o herói da milícia. Felipe Anguillou era um comentarista de rádio muito eficaz. Ele estava prejudicando bastante a causa dos aliados. Ele estava conseguindo agitar com aqueles programas de rádio. A resistência o assassinou em 28 de junho. Em toda a França, grupos milicianos e outros simpatizantes de Vichy decidiram se vingar. O que se conseguiu apurar é que ele arredondou o número de judeus para cima. Pegou sete judeus, os tirou de casa numa manhã, no final de junho de 1944, os alinhou contra a parede do cemitério e os fuzilou, deixando os corpos como exemplo para que todos vissem. O Pouto Vier devia estar morando ali, mas saiu com pressa. Havia fotos atuais dele com os filhos, a esposa. Aquilo era nosso tesouro. Tínhamos uma foto, e aquilo era importante, pois a foto mais recente que tínhamos dele era de 1973. Interrogamos o Abade, e ele disse que não sabia de nada. Eu disse, o senhor tem que respeitar a lei francesa. Agora, onde está Pouto Vier? A Madre Superiora resolveu tomar uma atitude. A Madre Superiora pediu ao Abade para jurar pela cruz que ele não sabia de nada. Ele estava em uma encruzilhada. A Madre Superiora realmente mexeu com ele. Ela fez com que ele admitisse que sabia onde estava Pouto Vier. Ele me disse que havia duas semanas que Touto Vier estava no monastério de Saint-Joseph, em Nisse. Era um momento crítico do caso. Mas Nisse fica a 800 quilômetros ao sul, no litoral mediterrâneo. Não havia tempo a perder. Eram 11 da noite. Como minha equipe estava muito cansada, e mais cansada do que eu, decidi dirigir até Nisse. Nada impediria minha investigação. 24 de maio de 1989. Em maio de 1989, os detetives franceses dirigiram a noite toda. Iam para o monastério em Nisse. Depois de mais de um ano, a caçada pelo criminoso de guerra Pouto Vier estava chegando ao fim. Precisávamos ir depressa. Não dormíamos desde segunda-feira. Estávamos trabalhando sem descanso. Dirigíamos a 150, 160 quilômetros por hora. Levei uma fotografia comigo. E com essa fotografia, podíamos colocar um rosto no nome. Tuvier, para mim, estava muito bem identificado. Nisse, França. O coronel recordou um aviso às autoridades em Nisse. Ele pede que cerquem o monastério para que ninguém entre ou saia. Eu disse que era um caso muito importante, que não podia falar por telefone. Mas tinha em meu bolso um mandado de prisão. Chegamos a Nisse ao amanhecer. Já havia seis ou sete policiais à paisana cercando o monastério. Recordou um disse para meu colega e eu irmos por trás, para entrarmos pelos fundos e pela frente ao mesmo tempo. Mas não sabíamos se ele estava lá dentro. Tínhamos dúvidas. Simplesmente não sabíamos. Eu bati na porta. E o padre abriu. Ele ficou surpreso e acho que também aterrorizado. Em pânico, o padre tentou impedir a entrada dos investigadores. Eu havia colocado o pé na porta e a empurrei com violência. Enquanto isso, estávamos no pátio, arrombamos uma porta e nos encontramos com o recordon. Havia quatro de nós lá dentro e havia apenas uma escadaria central. E meus investigadores correram para a escada. Eu agarrei a manga do padre e, juntos, nós subimos a escada. No topo das escadas, havia dois corredores. Recordou um foi para a esquerda com um colega e eu fui para a direita com outro. Meus investigadores estavam abrindo as portas dos dois lados. E eu segui, levando o padre pela manga. Neste momento, meu coração estava saindo pela boca. E perto do final do corredor, notei um investigador parado na soleira da porta. No meio do quarto, vi Paul Tauvier. Depois de mais quatro décadas em fuga, o colaborador nazista Paul Tauvier estava cercado. Quando vi aquele homem parado no meio do quarto, instantaneamente o reconheci como Paul Tauvier. Paul Tauvier tinha uma aparência característica. Seus olhos eram de um azul penetrante. Me lembrei de filmes de guerra com nazistas de olhos azuis e aquilo me abalou. Alguns segundos depois, sua esposa veio, seguida por seu filho e filha, chorando. E Tauvier, de forma brusca e cruel, disse, Calados! Voltem para o quarto! E eles obedeceram sem dar um pio. E reconheci o homem responsável pelo serviço de inteligência da milícia, quando ele falava com a resistência, com os judeus, e achei que era o mesmo homem. Um homem cruel, muito cruel. Não sei a pior quanto aos filhos dele, foi triste. Eles tinham 35 ou 36 anos de idade e nunca viveram uma vida normal. Sempre viveram num monastério ou abadia. O coronel Recordon me telefonou para avisar que Tauvier havia sido preso. Foi um momento muito importante para mim, porque os esforços que fizemos trouxeram um resultado positivo. Foi uma maravilha. Foi fantástico. Na minha opinião, eu venci. Fui vencedor em minha investigação. Não sei como se diz. Em francês, dizemos Soulager. Fiquei aliviado. Depois da prisão de Tauvier, lembrei daquelas pobres pessoas nos campos de concentração e pensei, agora é a hora da justiça. Após 40 anos, finalmente conseguimos prender Paul Tauvier. Havia uma multidão de jornalistas. Tauvier foi acusado de crimes contra a humanidade. Ele deu uma declaração para mim. Nego ter cometido crimes contra a humanidade. Só estava fazendo o meu trabalho. Não houve arrependimento. A investigação jogou luz em um momento obscuro e secreto da Igreja Católica Francesa. A pressão de Paul Tauvier também mostrou que o antissemitismo não estava muito vivo na França moderna. No dia seguinte, morte aos judeus foi pichado em uma sinagoga em Rouen. Em março de 1994, cinco anos após a captura de Tauvier, seu julgamento começou em Versalhes, que já foi lar de reis e rainhas da França. Havia muita tensão em um país ainda marcado pela guerra. Um dos momentos mais importantes do julgamento foi que, durante a década de 80, ele manteve uns cadernos conhecidos como os cadernos verdes. E durante o julgamento, ele negou que tivesse mantido as mesmas opiniões que nutria antes da guerra. E quando os cadernos verdes foram lidos no tribunal, ficou claro que, ideologicamente, aquele homem havia ficado totalmente preso ao passado. Ficou claro que ele era praticamente o mesmo homem que se uniu à milícia e que estava disposto a cometer crimes. Tauvier era um homem odioso. Os cadernos secretos ajudaram a selar o destino de Tauvier. Ele foi declarado culpado de crimes contra a humanidade e condenado à prisão perpétua. Foi um veredito histórico. Tauvier foi o primeiro cidadão francês julgado e condenado por crimes contra a humanidade em um tribunal francês. E isso é extraordinário. Não há muitos países que julgaram seus próprios cidadãos por crimes contra a humanidade. Procurei minha mãe a vida toda. Paul Tauvier foi o homem que prendeu minha mãe. Foi quem a mandou para Auschwitz. Paul Tauvier tinha que assumir a responsabilidade pela minha vida, pelo meu inferno. A caçada a Tauvier, para mim, foi uma investigação clássica. Desafiadora e exigente. Só com vontade e determinação foi possível alcançar o sucesso. versão Marshmallow, São Paulo. fria do